Abre pelas costas é melhor para as fritas, né? É melhor pelas costas? Você sabe quebrar ela todinha para tirar as espinas? Com uma faquinha amolada, o cara é... Corta ela todinha, fica só o filé, né? Olha aqui, já está aqui na cola. Sentindo o cheiro. Rapaz, Doda faz de tudo, viu? Como é agricultor, como é pescador... E a sua profissão mesmo é o que, Doda? Com ar condicionado. Com ar condicionado? Está vendo? Aí está uma coisinha outra aí, né? Sei, olha... Ele está gordinho, viu? Gorda! Quatro peixes. Jesus alimentou uma multidão com três peixinhos. Multiplicou, está vendo? Sabe? Quatro peixinhos tirados na rede. Já está ali no ponto de fritar, ó. Mas hoje a gente vai comer tanta coisa. A gente já comprou carne de porco. Vai trazer uma costela aí para a gente cozinhar com macaxeira, vaca atolada. E comida aqui não falta não. A gente vai sair daqui bem gordinho. Já está um pouco gorda e pronto. Mas é isso, gente. Assi, me diga uma coisa, meu filho. Me diga agora. Que pava é essa aqui? A pava branca, é? Manteiguinha. Manteiguinha? Aí tem uma listada aqui. Quero ver que essa pava aqui é a manteiguinha. Eu nunca quero falar, não. A listada é a listada. A listada aqui é a manteiguinha, essa é a brava. Eu pensei que era a fava, bro. Mas aqui tem dois tipos de fava. É, tem uma listada. Aqui é uma listada. Aqui é uma listada. Aqui é uma que era da gente fazer as fichas do baralho. E disse, não, vamos plantar. Acabou a carreira aí, nós plantamos mais fichas. Foi. Foi. É se jogar a baralho com ela, que era a ficha de baralho. Ela é a prevenção quando você achar uma listada. Essa era a ficha. Ah, é? Eita, mas deu umas carreirinhas e deu. Deu muito bem, não foi aqui a fava? Foi, graças a Deus. Fava bonita, fava branca. E essa não amarga não. Essa não amarga não, né? Não, não. É muito boa mesmo. Ela só vendeu a calente. Tem uma ilha de árvore. Aí eu comeu. Tem um vermelho. Tem um vermelho. Tem um vermelho aqui. Tem um vermelho aqui. Tem um vermelho aqui. Dá muito trabalho. Mas, não me. É. Ele é e o vermelho aqui. Eu arrumei. Tem essa mata para deboiar essas falas? Tem alguém que tem Acho que o Zé de Nassos tem uma Não sei se ainda ele tem Mas assim, eu sei que tem a mata Para bater ou para Escopar o arroz, que eu já vi Que lá na cidade tem O Zé de Nassos tem duas Duas de feijão e uma De meia E também a de fala Eu não tinha visto ainda não Mas aqui alguém no Sertão Tem alguma mata para Fazer a desboia Lá na Cobal tem a macros que quiser Feijão verde Feijão verde Gente, a gente está aqui no Sertão né 150 reais Tem uns que Não vai subir para 500 A tendência é subir para 500 Mas chega aqui 200 reais Não, mas até esse tempo chegou Não foi não 400 de pouco chegou Chegou mesmo Feijão novo desse ano 400 e 300 400 Uma saca de feijão Caramba 560 Isso aí é como quilo? 720 reais Caramba E aí o cara 10 sacos de feijão Era 5 mil reais Um ano passado E mil que é mais caro 120 reais O milho está caro O milho está caro O milho está caro O milho está caro Você falou que tem um parente seu Que vai tirar todos os sacos de milho aí? Não, é parente seu Quem é? O chave Vai tirar um Vai tirar um Ali em cima da cela Deve dar uns 300 a 400 sacos de milho 300 a 400 sacos de milho 300 a 400 sacos Só a dele né Fora dos outros Eu vi o pessoal que entende de Pode avaliar quanto é que está Dizem que dá 1.500 sacos De plantar lá em cima Portada a ele Tem que tirar o comando Aqui a gente chama de conta O que é isso? Só o plantar por centais Tirar 3 sacos De 3 sacos Você não vai escutar a nossa conversa De 3 sacos De 3 sacos O dono fica com ele Ali em chave é de 4 mil Ah isso aí eu chamo de meia Plantou de meia 6 de terça E aí 4 1 4 1 Você tira 4 sacos Dá 1 Dá o dono O proprietário O proprietário da terra Tira 5 sacos É 2 de quem planta É 2 de 1 Dono da terra 4 sacos Aí Tira 4 sacos O dono fica com 1 Aliás o proprietário fica com 1 Quem plantou Fica com 3 Fica com 3 Então 4 por 1 É 4 por 1 E o pasto é do dono Para o gato do dono E o pasto depois que tira O pasto fica para o dono da terra É porque os agricultores Ali em cima Nessem os agricultores Aprenderam Outra técnica de plantar Eles Desmata o mato E proveliza Tipo assim Vamos plantar só o milho Aí você proveliza só Vendendo para a rama E não mata o milho E fica uma vitamina para o milho O milho instante cresce Aí quando você Vai para o feijão Aí você só proveliza o capim E o capim morre E fica o feijão Que é rama E o legume Ali enxaga Prontou uma broca bem grande Pessoal ali Enxaga e nem Prontou uma broca bem grande Pessoal Toda provelizada Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Pois é Aí hoje está Quanto a saca de feijão Aqui hoje? Mas para hoje É uns 350 R$ 350 R$ 350 E aqui R$ 120 Que lá é 115 R$ 120 É por aqui R$ 110 No dia em cima Foi comprar o faré R$ 100 R$ 100 Aumenta Aumenta o crédito Agora vai diminuir E começar a saca Vai começar a colheita Vai começar a colheita agora Quebrar o milho Que eu vi no roçado aí E o milho Ele já está todo no roçado Tá Vai ser quebrado agora Aí você acha que Cai para R$ 100 R$ 100 Aí chega até R$ 60 R$ 60 Você não quer ver uma roça de milho ali? Eu levo vocês Aonde? Ali enxaga Um partido de milho grande Para você ver como é Que se planta milho Nós podemos ver sim Os cafés estão aqui Só para registrar As folhas mesmo Só para registrar Essas belezas Que de certo Meu tio vai tirar Uns 30 sacos lá 30 sacos? Que maravilha É aqui pertinho? É dentro Aqui nós vamos de moto ali A gente registra tudo lá Então assim Ó gente A gente está É Devolhando aqui Fazer uma Uma completa Aqui Devolhando a sozinha aqui Ó O almoço O almoço Você viu? Ó Aquela fábrica que a gente sempre vai na feira Pergunta o preço Tirada hoje cedinho Essa aqui é que é sertão Sertão é isso É Choveu Tem plantação Tem milho Tem feijão É isso E o melhor É isso aqui A gente se reunir Na hora que está Se boiando para bater papo Conversar Botar as conversas em dia Não é Adolfo Há Aqui nessa sertão Eu deixo Tirar legumes Quais Que isso Mas aqui Tuve mais Aqui é mais alto Do ar Acho que aqui é mais diferente O clima Ative aqui Aqui na terra Então no inverno, o mais interessante do sertão é porque não precisa de adubar, a terra é fértil Choveu, ninguém aduba nada aqui não, é tudo orgânico mesmo, não é orgânico Essa pava aqui que nós temos que foi provalizada, não foi só plantada ali Tem nada de agrotóxico aqui, é tudo natural aqui O sertão tem essas vantagens, porque choveu, você preparou a terra É só limpar, fazer a limpa direitinho, esperar que cresça O coente que planta aqui é só pegar aí no raldo de gado, pegar o adubo lá Adubos naturais, terra de barro, terra de barro é terra abençoada, maravilha de Deus Aqui em qualquer canto que nós chamamos aqui, se você plantar bananeira e aguar Aqui na bananeira você não precisa de aguar, de botar adubo nenhum Da banana de primeira aqui Aqui já foi tirado um cacho de banana Dima se eu fiz a conta, eu não me lembro bem quantas bananas foram E era plantada aí nesse canto aqui Aqui nesse lado é onde está nós jogando Foi muita banana Todo mundo se admirava do cacho de banana Banana maçã Banana maçã Está bem docinho aqui tudo Cana a gente planta aqui Se você plantar aqui e aguar Essa galera foi minha aqui em Bicláudio Essa casa aí foi sua, né? Foi Eu plantava cana aí e aguar Dava que eu queria ficar bem grande Bota no início Você planta no início Eu lembrei agora, eu estava fazendo um vídeo ontem Eu estava sentindo o cheiro daquela flor, daquela árvore ali É o cúmaru É o cúmaru, eu estava esquecido É o cúmaru, né? Rapaz, é muito cheiroso a flor dela Está florada ali É isso aí, o povo gosta muito de Descascaíba para Não deu alguma coisa de cenogia Não, me diga uma coisa, você me lembrou agora Eu fiz a feira de Macaíba essa semana Aí eu estava fazendo o vídeo e revistei umas cascas lá Aí tinha o cúmaru e tinha outro com angico Angico Jurema, Jurema, não sei se era esse Jatobá Jatobá A banquinha do rapaz tinha tudo isso aí É maravilha, né? Pois, gente, fica com Deus aí, ó Estamos na birbunha aqui E até o próximo vídeo Estando no sertão não falta conteúdo não Tem conteúdo sempre aí para vocês assistirem, viu? Que tudo com Deus Depois eu vou ali ainda Revistar a fábrica de castanha, né? E de lá nós vamos ver o negócio ali De lá nós ainda vamos ver o roçado em mim Não falta conteúdo aqui no sertão não, tchau